Vamos lá galera, Infante aqui, e bora tentar fazer uma partida da hora aqui no Battlefield 4. Eu tento variar de mapas, variar modos de jogo, variar de jogo, né? Joguei um pouquinho de Battlefield 3, mas não adianta. O que vocês gostam mesmo é o Battlefield 4 com o A10, né? Um jato de ataque. Vamos lá então, se é isso que vocês gostam, eu vou trazer isso pra vocês, né? Vocês também, tipo, o pessoal aqui do canal, vocês, né? Os inscritos, aceitaram bem o Battlefield 3, eu tentei dar uma renovada no conteúdo, né? Trazer coisas diferentes, mas o meu carro-chefe não tem como, né cara? O Battlefield 4 é o melhor mesmo, né? Aqui para o canal. Vamos lá, mas eu iniciei esse partido aqui com o Adesender Bolt. Já tô fazendo um ataque naquele tanque, será que aquele tanque sobrevive ou não? O que vocês acham? Escrevam aí. Vamos lá, e tchau, tchau. Galera pra ele. A antiaérea da base ou é a antiaérea deles? Tem que me cuidar, porque... Olha lá, eles têm a Charlie, na Charlie que nasce a antiaérea. Vamos lá, o cara ali já chorou. Destruí essas minas aqui, ó. É preciso ser só de ainda cair em cima do L? Isso é engraçado. Destruí as minas pra ajudar meu time. E... Cadê os tanques? Nossa, olha onde tem sniper. Já vai cair. Vou ver de onde vem isso. Lá da Delta. Vamos dar bomba naquele... Naquele IFV ali. Não posso baixar mais altitude, senão... Eu caio pra Stinger, porque eu tô sem contramedidas nesse exato momento. Tá, agora eu pego ele. Opa, infantaria ali. Explotei. Agora eu pego. Queeeer... Tão co-tiro de ADs, cara. Olha as ideias. Mentir ele em cima do Toldo ali. Mentir ela explotada. Mandar uma bomba nela. Também. O avião desse... Será que vai me rajar de frente? Era pra antiaéria. Ficou paradinho. Levante aí, dando. Não tem como. Não colidiu com o meu próprio avião aqui. Meu próprio time, né? Vamos lá. Minha speed tá perfeita. Tá melhor do que a dele. Vamos lá. Cortar por cima. Voltar por baixo. E deu. Já era pra ele. Já era. Que isso, infante burro? Agora ferrou aquela colisão ali. Me ralou. Atendei uma metralhadora hostil logo ao norte da sua localização. Perdeu, perdeu. Se vocês pegarem a antiaéria, será meu fim. Vou recuar aqui, ó. Não é seguro fazer dogfight aqui, porque o cara vai me ralar com a antiaéria. Segurar um pouquinho mais. Caralho, dificuldade. É quem não fica voando. Ah, em espiral. Ele fica voando reto. Aí é mais difícil de acertar. Cadê a antiaéria? Será que a antiaéria tá com nós? Aí, a antiaéria é nossa. Aí sim. Agora eu posso voar mais à vontade. Meu Deus, eu tô sem asa. Sério. Mas eu acho que vai pegar na cobertura. Ih, travou. Ah, caiu o jogo, velho. Eita, what the fuck? Voltou? Congelou, mas voltou. Estou vendo o avião hostil. A lente na sua localização parece ter um sniper hostil. Já era. Paraquedista. Ah, não. Foi só comigo. Olha lá o cara falando no chat. Ah, não. Vai escapar nem a pau. Olha, na delta tem um tanque. Então, já sei. Esse trecho vai ser lá. Estou vendo um tanque hostil. Nossa, levei. Sobrou nada dele. Por que eu tô sem esquadrão? Sobreviveu graças à proteção ativa. Mas agora tá nessa direção aqui. Eu pego ele. Galera. Vou tentar entrar no squad desse cara aqui. Não, não tem squad. Pode ser essa aqui mesmo. Tá fechada. Vamos lá procurar alguma coisa aqui. Ali na mediação da delta tem aqui também. Nossa, olha quanta gente. Uhuhuhu. Tô chato. Aqui tem um aeronave inimiga. Temos controle do objetivo bravo. Galera. Se eu peço que alguma infantaria. Tem um tanque ali, ó. Vou nesse tanque. Ali só pra ver. Se aquele cara for sniper, ele ficar paradinho. Ele toma. Nossa. A corda me atrapalhou, velho. A corda me atrapalhou, velho. Pera. Ah, se ele vai tomar uma J-Dun. Ah, não. Tem mais ninguém ali dentro. Acho que tem mais veículo nessa bandeira aqui, velho. Por que meu time não spot? Perfeito, objetivo bravo. Nossa, acertei o L. Quase bati no nosso. Tem um sniper hostil a oeste da sua posição. Pera, jato. Olha isso. Cara tá maluco? Deve ter cara aqui em cima de novo. Quer ver? Olha, olha. Aqui, ó. Ah, não tinha mais nada ali. Na Delta tem um APC. Ah, era pra cair ali, ó. Jato. Já era. Nossa, matei esse cara quantas vezes. Derramado Mato Grosso. MT Mato Grosso, né? O tanque. Quase vacilei pra aquele tanque, velho. 18 barra zero. E tamo indo. O servidor aqui é BR. É o TK69. O pessoal, acho que não tem servidor BR de rotação, a não ser o DKG. Tem esse aqui, ó. Esse aqui é muito bom esse servidor aqui, pessoal. Já era. Nossa, vai dar pra lançar de dano. Uma. Estou vendo um tanque hostil. Avigo. Antídico de arme foi neutralizado. Eu sabia que não seria bom. Explodiu e foi tudo ali, ó. Caiu o APC, caiu também. Não, não caiu não. Tinha um barra zero. Vamos matar 40 aqui, tá bom. Chato. Vai, me ajuda, jatinho do meu time. Estou vendo uma aeronave inimiga. Oi. Já era. Não vou. Avisei o estado de nível de prova oeste da sua posição atual. Deu uma delta. Ah, tem aquele. Tem aquele mistério. Tipo, eu não lancei dia em cima dele Eu já estava prevendo o ponto futuro que ele ia correr para evitar a minha rajada Aí eu mandei dia dando o ponto futuro do movimento dele Parabéns Avisei um tanque hostil Estou vendo um tanque inimigo Porão dei neles ali Muito estouro, velho Sete Não deu nada O cara aqui Passou Perto dele, muito tiro 30mm gal, aquele que o urano empobrecido Já eram os dois snipers Jato Vou botar o loop dele aqui Isso é o que eu queria Ah, errei Tem três ali, tem três Tem três Já tem J-Dun Pode rolar agora Ah, velho, estou errando É muito difícil acertar J-Dun ali Vai ter que ser na metralha mesmo Tem três malucos ali Naquele guindaste Ah, não pegou neles a explosão Vou de novo, velho Não vou desistir não É um lugar muito difícil acertar a bomba ali Não consigo, velho É muito curto o espaço para acertar a bomba É muito curto o espaço para acertar a bomba Vou atacar aqui Tem ninguém ali Tanque na eco Parar de bobagem de tentar acertar Aqueles caras lá É muito difícil acertar lá, velho Já era Tanto escutado Nossa, vai, tomara que o próximo Battlefield seja moderno, velho Seja a continuação do BF4, cara Tem que ser, velho Ah, eu não aguento mais esses BF antigos Esses BF que eles inventam moda E não conseguem terminar o jogo, tá ligado? Tem que ser um BF decente, velho Tem que ser Olha só, é muito bom Olha esse jogo antigão aqui E a mecânica funciona muito bem Não tem porquê inventar moda Sendo que já está funcionando o jogo, tá ligado? O cara fala o ditado daquele O time que está vencendo não se mexe Nossa, eu dei as costas com o cara de certo Estou vendo que o Sniper nos estive logo ao sul da sua posição Vai, Choro, me ajuda? Boa Boa Ah, agora que é o certo não tem ninguém Tente dia 10 Os caras choram Não, os caras pegam um jato diferente Não conseguem derrotar E ainda chora Nossa, aqui é o quadrista de seco Ah, não pegou Ah, não pegou Tem que nela Tem que nela Tentei no chave, foi neutralizado Estou no momento errado, está todo o ângulo para mim. Mais ao norte da sua comunicação, parece haver um helicóptero disponível. O cara perdeu, estou chegando no chat, olha lá. Ninguém me ajudou, meu Deus. Ah, desativado a pena, 58. 37-0, estamos indo. Não morreu, credo. Mano, aquele louco está muito... Não tem como, tá ligado? Muito ensabuado, essa seria a palavra. Atenção, o objetivo meu é que está sob o próximo controle. Adicenham, tag inimigo. Adicenham, soldado hostil. Aí. 40-0, estamos indo. Pc ali. Estão vendo um soldado hostil anti-tangue, a morte da sua organização. Barreira. O objetivo nosso acaba de ser neutralizado. Nada. Pan Cubain é estranho. O objetivo nosso está sob o nosso controle. Gato. Atenção, avisei um avião hostil. Ah, quase. Avisei um avião hostil. Mãe da bomba lá. A camuflagem é igual Tipo eu mudei de cadeira Minha posição fica ruim de mirar Até me acostumar Nem sei o que dizer Como é que pode O cara muda uma cadeira E já fica diferente Para mirar O cara se acostuma Estou matando na mesma posição Uma cadeira diferente Uma mesa diferente Explodindo tudo ali Que isso Carrinho passou voando Aviso Objetivo de arma e a grana de ser tomado Está sem inimigo Agitado Avistei a unidade O estilo de tanque Mais a leste Da sua localização Carrera Será que ela cai Naquela arma Naquela estacionária Está lá Caiu Lá de cima Avistei um avião inimigo Quase era Avistei um sniper Olha velho Nunca que eu ia errar Esses tiros Assim Muito cheater Velho Pode se acostumar De novo Não erra um tiro Porra Ele erra tiro Pra caramba Esse cara é aquele Último que eu matei no jato Não Esse Você está Deu Mano Deu Deu Ah Aqui tem Um tanque Inimido Neutralizamos Objetivo Eco O saco Pode consertar Seu veículo Objetivo Eco Foi tomado Foi tomado Foi tomado Foi tomado Foi tomado Foi tomado Ai pediu Ai pediu Gato Perdemos Objetivo De ordem Abcém Um aeronave Do sapatão Norte Na sua localização Vai Foi de compensa Ah Finalmente Ah Próximo Mapa Para céu Barra Sim Tem um antiaéreo Estilo Aeste Da sua localização Abcém Um soldado Estilo Abcém Um soldado Estilo Ah Aquele cara Fala muito No chat Olha lá Abcém O inside Pelo inimigo Abcém De onde você está Só estouro Ali Vamos Vamos Controle Do objetivo Charge Ei Estou vendo Soldado Estilo Uhul Chegou a bugar Um pouquinho Na animação Ali Quando eu passei Pelo nosso Helio Tão perto Que passou A minha asa Dele Tão perto O que vocês acham Disso Nossa Muito massa Fizia tempo Que eu não jogava BF4 As ganhas Mesmo Até sentindo Minha skill Caiu Tempo sem jogar Estava jogando Mais BF3 Mesmo Porque BF3 Me dá Muito prazer Jogar Eu adoro Jogar BF3 Eu estava Brincando Mais no BF3 E o BF4 Ficou um pouquinho De lado Me dá Um massacre Neles Ali Nossa Quanto sniper Aqui Não desativa Não desativa Não desativa Olha isso Cara Que anti-air Absurda Eu vou derrita um pouco GG Então é isso aí pessoal Espero que tenham curtido Sempre fico em primeiro lugar Espero que tenham curtido Fazia tempo que eu não jogava BF4 Mas que não estava lá Essas coisas Mas até que deu Para fazer uma partida Bem da hora Então é isso aí Espero que tenham curtido E Falou Isso aí Ou O O O O O O O O